Música Oi pessoal, eu tô aqui num bairro bem longe Depois eu vou colocar no mapa aí pra vocês verem Eu estou indo visitar um castelo Sim, olha que bonitinho essa rua E aí, vou fazer um vlog, obviamente Mas é claro Então, vamos lá Se eu não me perder, né? Porque eu resolvi fazer essa aventura sozinha Eu sou uma esperta Porque também a gente não tem que ficar dependendo de ninguém pra fazer as coisas, né gente? Tá afim de fazer, você tá num outro país Você vai ficar esperando arrumar companhia pra você ir nos roler Claro que não Então, deixa eu atravessar essa rua Que eu tô andando perigosamente Então é isso Com a cara e com a coragem Ficou sol na cara Que tá um sol maravilhoso hoje Ah, melhor Graças a Deus, né? Porque senão eu ia estar congelando Então Vamos lá Música Então, pessoal Seguinte Eu vim de ônibus Eita, pô Esse carro passa brilhante Eu vim de ônibus até Lá embaixo Tipo um Um bairrozinho lá embaixo E aí aqui é caminhada Tipo 30, 40 minutos de caminhada Segundo o Maps Quando o Maps coloca que é 30 minutos Eu coloco 15 minutos a mais Porque eu não ando tão rápido assim Então aí é uma caminhadinha, olha Uma estradinhazinha Não tem calçada Pra andar Então Os carros vão passando bem em cima Bem bacana E... E é isso Mas a vista é linda A vista pra chegar até lá É perfeita Mas ainda não vejo nem sinal de castelo Pessoal, parece que chegamos aqui Na entrada do castelo Vamos ver Vamos ver qual é Desse castelo então Eu acho que é pra aqui que entra pelo menos, né Talvez seja só a entrada de carro Não consigo enxergar a tela do celular Pra saber como é que tá a imagem Então eu peço perdão Mas vamos lá Eu não sei se dá pra ver Mas é o mar ali Tá muito bonito, velho Vou chegar perto Eu não sei se dá pra ver Mas ali atrás É o mar Ali, ó É um vilarejinho Uma praiazinha, parece É muito bonito, cara É muito bonito Eu acho que não dá pra ver Não dá pra ter a... Não dá, gente Vocês têm que vir até aqui pra ver Pra ter a noção De quão bonito é isso aqui É muito lindo isso aqui É muito, tipo É um castelo com mar ao fundo Unbelievable Eu queria ter uma câmera decente Pra tirar uma foto decente Mas, olha Não há foto que vai registrar A beleza que eu tô vendo aqui Vai ficar só na minha cabeça mesmo Porque eu tô emocionada, gente Sério É muito, é muito lindo Eu tô emocionada, gente Eu tô emocionada, gente Eu tô emocionada, gente Tá, é tempo de entrar dentro do castelo É só pra ver qual é, né? E é, ó Dogs friendly Ou seja Você pode trazer seus cachorrinhos aqui Vamos lá Let's go Eu tô emocionada, gente Estamos aqui no banheiro da Realeza e olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Já desde o século XVIII a Realeza já usava essa tecnologia, entendeu? Maravilhosa. Então vamos. O banheiro fica numa espécie de calabouço, é um negócio meio esquisito. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que da hora, véi. Se inscreva no canal. 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 Eu realmente não sabia. Eu fui entrando, entrando, entrando. Quando eu dei por mim, eu estava no lugar que eu não deveria estar. Tive muita sorte. Tive muita sorte. Mas não é o ideal. Não é bacana. Beleza? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido. E em breve vai ter a parte 2, que é a parte 2, que é a minha visita ao Dublin Castle. E nesse eu não fui transgressora, eu juro. E eu vou postar ele logo em breve. Logo mais, vocês já vão assistir esse videozinho também gostosinho de outro castelinho. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, curtir a página no Facebook, as coisas, tudo que tem, me seguir nas redes sociais, papapipapá, sucesso. Grande beijo, até o próximo. Bye!